Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou pesquisador e mestre em computação aplicada e quero convidar vocês para assistirem a minha palestra na convenção SM360, no qual eu vou estar falando sobre inteligência artificial. Vamos comentar sobre assuntos como Deep Learning, Machine Learning, as aplicações que nós podemos fazer hoje e desafios que a gente tem no futuro nessa área tão interessante. Vai ser imperdível, eu espero vocês lá. Grande abraço!